E aí pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Menezes falando e hoje a gente vai para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é sobre panfletos. Vamos aprender a criar na íntegra, na prática e do zero, como a gente cria e desenvolve um panfleto no tamanho de 15 por 21. Beleza, né? Então, vambora, fica com a gente aí, que hoje a gente tem algo bem especial para passar para vocês. Pessoal, aqui com o Corel aberto já, a gente já vai dar o primeiro passo, que é apertar Ctrl N, criar um documento novo, e a gente já vai renomear ele colocando o título de panfleto. Lembrando que eu renomeio aqui, para que todos os meus arquivos possam ficar organizados, para que quando eu venha procurar ele, eu consiga encontrar ele. Beleza? Aqui está o tamanho largura versus altura, meu panfleto é 15 por 21, aqui eu vou colocar 150 milímetros com 210. Beleza? Eu mantenho o resto e dou um OK, e ele já vai abrir. Você consegue ver aqui, ó, 150 milímetros com 210. Se eu tirar a escala aqui do milímetro e deixar em centímetro, você pode ver que ele já dá 15 por 21. Beleza? Então, a gente vai criar do zero, tá? Então, a gente vai dar... Eu já separei algumas imagens aqui, deixa eu abrir elas aqui, deixa eu ver se está aqui, está aqui a aula. Vamos abrir as imagens, vamos salvar todas elas logo lá. Salvar todas logo de uma vez. Arrastar para cá, para o Corel. Vamos arrastar. Pronto, já está aqui todas as nossas imagens em PNG, sem fundo e prontinha para ser usada. Beleza? Então, está aqui o nosso arquivo. Então, a gente vai criar aqui agora o nosso background, o nosso fundo. Então, a gente vem aqui, dá dois cliques na ferramenta retângulo, dois cliques e ele preencheu o nosso ambiente de trabalho. Então, eu vou querer trabalhar, pessoal, vamos trabalhar... Tem cores que fica bem legal, voltada para a mídia social e para panfleto. Vamos dar um destaque para o panfleto? Eu poderia colocar um fundo preto, um fundo preto para colocar o panfleto, depois colocar uma mesa, para que as pessoas venham achar que ele está em cima da mesa e tudo mais. Mas vamos trabalhar uma cor bem viva. Vamos trabalhar algo bem destacado. Então, eu vou duplicar aqui o meu preto, arrasto com o botão direito do mouse e dou um clique com o botão direito. Desculpa, eu arrasto com o botão esquerdo do mouse, o botão normal, que a gente clica, e dou um clique sem soltar com o botão direito e ele vai duplicar a minha camada. Beleza? E aqui eu posso colocar um tom de laranja, né? Um tom de laranja, tiro aqui o contorno. E, pessoal, eu sou apaixonado por um tom de laranja, né? Que, no caso, não seria esse daqui. O tom de laranja que eu gosto muito, deixa eu botar aqui a tonalidade dele, é 255, e aí eu tiro aqui... deixa ele aqui, 255... é, eu acho que tá bom por 102, eu acho que tá legal... eu acho que tá legal aqui por 102... vamos botar, acho que 95... acho que de mim, tirando um pouquinho... 97, deixa eu ver, 97... vamos dar um OK aqui... mudou pouca coisa, mas mudou. Então, aqui tá muito... ele tá centralizado, tá, pessoal? Ele tá centralizado, vou abaixar um pouquinho mais... esse laranja vai ser a minha base pra segurar, pra ficar de apoio em cima... abaixo do meu hambúrguer. Então, eu vou... você pode ver aqui... ele tá um quadrado ainda, eu vou apertar aqui, CTRL... eu vou apertar F10... eu vou apertar CTRL Q... pra quebrar... depois F10... que eu vou tá usando essa ferramenta de forma... vou selecionar somente as duas primeiras... os primeiros nós... os dois primeiros pontos... clico na ferramenta de converter em curvas... e dou... no meio, no centralizado... dou um clique, puxo pra cima... e pronto, já tá formada a minha base... dou uma arrastada pra baixo aqui... porque eu vejo que ela tá muito grande... e aqui tá legal... aqui tá bom... venho aqui com o meu hambúrguer... e jogo ali pra cima... vamos ver se ficou legal a laranja... joga ali pra cima... SHIFT, PAGE DOWN... bom... tá ficando bom... mas esse fundo preto não combina com laranja... então a gente vai... aplicar outro fundo... é... esse... essa... essa cor combina bastante... mas eu gosto de usar... essa cor aqui, pessoal... eu... eu gosto de usar essa cor aqui... mais pro escuro aqui... eu acho que é essa daqui... beleza... então a gente vai colocar o hambúrguer em cima... vamos ver se vai ficar legal... ficou... olha... tá ficando bem bacana... aqui tá muito chapado... essa parte... olha só aqui... você pode ver que aqui tem um contorno ainda na linha... eu não quero trabalhar com esse contorno... não quero... então... eu venho aqui... clico... no meu roxinho... você pode ver aqui que tem um contorno pretinho... venho aqui... botão direito do mouse... e removo... o meu contorno... beleza... então... a gente vai clicar... no meu background aqui... que é o roxo... e vamos dar um fundo pra ele... vamos colocar um degradê nele... F11... aperte F11... aí... o degradê... ele vai ficar aqui... a gente vai usar o elíptico... dê um clique aqui... ele tá muito branco... como você pode ver... tá chamando mais atenção do fundo... do que propriamente... o hambúrguer... então não é isso que eu quero... o fundo ele é apenas... pra... contrastar... com o hambúrguer... então... a gente vai... dar uma camada mais aqui... olha... tá ficando legal... mas não tá do jeito que eu quero ainda... então... vamos... vamos ver... vamos ver... aqui tá muito forte... eu acho... eu acho que... aqui... tá bom... tá muito branco ainda... então... vamos puxar um pouquinho mais pro rostinho aqui... eu acho que aqui tá legal... não... vamos puxar mais um pouquinho pro rosa aqui... pro tom de rosa... eu acho que... eu acho que aqui ficou legal... eu acho... só um pouquinho aqui de branco... eu acho que aqui fica bom... vamos dar ok... eu acho que ficou legal... eu acho que ficou bom... o hambúrguer pessoal... já tá no tamanho certo... a gente vai fazer um panfleto aqui... ele é apenas frente... tá pessoal... então... eu quero vender bastante esse hambúrguer aí... eu quero destacar ele no meu bairro... na minha cidade... no local onde eu estiver... eu quero fazer uma divulgação... é... em massa... desse meu sanduíche... beleza... então eu vou deixar ele nessa proporção bem grande... pra dar o destaque... porque quando o pessoal pegar o panfleto... é que é... hoje em dia as pessoas comem as coisas com os olhos... então... quando as pessoas pegar o panfleto... e ver o panfleto bem colorido... com esse hambúrguer... bem grande... a gente vai chamar ele de burgão... tá... então... as pessoas já vão... querer comprar... e querer fazer seu pedido... então vai ser algo bem legal... e você vai ganhar um dinheirinho aí extra... então... eu já criei... o meu nome aqui... eu vou deixar... pessoal... essa fonte aqui eu tenho ela... tá... você não precisa... é... desenhar esses tracinhos não... eu tenho essa fonte aqui... eu vou passar ela pra vocês... eu vou deixar ela no arquivo... no link aqui abaixo... e... vocês podem estar baixando... todo esse material com essa fonte... e fazer um proveito bem legal... vou colocar o burgão aqui por trás... estão vendo como tá ficando... vou deixar ele aqui por trás... e... vou pegar... ah... só deixar burgão... não vai ficar legal... então... vamos colocar aqui uma frase em cima dele... o que vocês acham? então... vou colocar uma frase aqui... vamos colocar assim... hoje... é dia de... burgão... legal né... então... hoje... é dia... de... burgão... vou colocar aqui... vou usar uma ferramenta aqui... futura... não... não... deixa eu ver se eu tenho uma Bebas nesse computador aqui... tem... Bebas é legal... cadê? tá aqui ela... gosto... vou usar o mesmo tom de laranja lá de baixo... olha só como tá ficando... vou dar uma inclinada... o mesmo grau que eu tô usando embaixo... vou usar ela... no burgão... vou usar na minha frase... vou crescer... até o G... pra dar um destaque maior... pronto... eu acho que ficou bom... olha como tá ficando... eu acho que esse... o hambúrguer tá muito em cima ainda... a gente precisa de um espaço... de um espaço... pra que ele venha respirar... o nome de cima... então vamos descer ele mais um pouquinho aqui... eu acho que aqui tá legal... bem aqui tá legal... eu acho que ficou bom... vou descer um pouquinho mais a minha camada de... laranja... bem aqui tá muito... descer ele bem aqui... pronto... desci minha camada de laranja... vou descer um pouquinho meu burgão... pra... aparecer um pouquinho... vou diminuir... vou descer um pouquinho minha letrinha aqui... pra dar uma folga lá em cima... beleza né... pronto... pessoal... então tá criando o cara aí... nosso... burgão... né... a gente vai pegar aqui agora... a gente tem... é... a fumacinha... a gente pode colocar a fumacinha bem aqui... cadê a fumaça... shift page... dá pra cima... jogando ela pra cima... jogou ela pra cima... agora a gente vai colocar ela aqui... do ladinho... bem aqui... como se ela estivesse saindo da carne... tá pessoal... tem layouts... por aí... que quando eu vou pra algum lanche... a... a... a fumaça tá aqui embaixo... parece que a fumaça tá saindo do pão... então... tome muito cuidado... com... esses detalhes... como eu falei na última aula... o detalhe de todos os layouts... que você criar... vai fazer toda a diferença... possivelmente o cliente... ele perceba... esses detalhes... beleza... então coloca... a fumaça... começando a sair da carne... como se estivesse... acabando... de sair do fogo... o teu hambúrguer... beleza... olha... já ficou legal... já temos o fundo... já temos as frases de cima... de efeito... já temos a fumaça... e o nosso hambúrguer... em alta... definição... né... então agora a gente vai... é... colocar a marca da empresa... onde vai vender esse hambúrguer... é... coloquei o Baitaipava... que é onde... eu trabalho... né... então eu... estou autorizado... a criar... a fazer as videoaulas... em nome... do Baitaipava... beleza... então... vou colocar aqui em cima... não muito grande pessoal... ó... eu acho que ficou muito cheio... eu acho que ficou muito cheio... ó... o Baitaipava ficou muito grandão... eu vou diminuir um pouquinho ele... o Bugão... eu vou botar um pouquinho mais... para baixo ele... beleza... eu vou... diminuir aqui um pouquinho... pronto... deu um respirado lá em cima... para a marca... e diminui um pouquinho a marca... e o Bugão diminui também... beleza... né... então... pronto... o iFood pessoal... a gente sempre coloca no cantinho... inferior... direito... aqui... também não muito grande... e também não muito pequeno... Shift... e Page Down... para cima... aqui está muito grandão... então... vamos diminuir um pouquinho... pronto... diminui um pouquinho... lembrando que... todas as vezes... que... eu faço um layout... eu gosto de fazer toda a parte da métrica... bem certinha... daqui a pouco a gente vai fazer... tá pessoal... vou ensinar para vocês aqui... como é que eu faço... então... colocar o endereço aqui... ou o pessoal vai... solicitar... o Burgão... via iFood... ou... eles podem ir... comer... e saborear o nosso Burgão... lá nesse endereço... beleza... né... então já está criando o cara aí... o nosso panfleto... e... para falar a verdade... já está dando até fome... mas... é... isso que eu estou sentindo aqui hoje... é que o cliente tem que sentir também... tá pessoal... esse sentimento... essa sensação... o cliente tem que sentir... também... então... a gente tem aqui os Emotions... né... a gente tem dois Emotions aqui... eles estão grudados... eu vou... quebrar aqui ele... eu vou quebrar um... e... vou quebrar o outro aqui... lembrando que eu apertei F10... é uma imagem PNG... quebrei F10... para... para me fazer... vou jogar um... lá em cima... para dar um destaque... naquele espaço... que ele está lá em cima... pronto... botão direito... do mouse... Power Clip... dentro... do meu... trabalho... esse daqui... eu quero deixar ele bem... destaque... vou deixar ele bem aqui... como se tivesse... como se as pessoas estivessem olhando... de uma forma... apaixonada para ele... vou diminuir um pouquinho... que ele está muito grande... pronto... diminui um pouquinho... e... finalizamos... ainda não... está faltando os detalhes... lembra que o detalhe faz toda a diferença... a gente... hoje é dia de Burgão... mas está faltando alguma coisa aqui... está faltando alguma coisa aqui... então a gente vai colocar... ah... lembrei... a gente pode colocar algo bem legal... que chama a atenção aqui... comigo... né... sempre eu coloco... nas minhas criações... referentes a hambúrguer... e quando a empresa oferece... sempre eu coloco... 100%... 100%... carne... caseira... porque hoje em dia... o hambúrguer... quando ele é de carne caseira... ele tem mais valor... é bem mais gostoso... e... as pessoas... gostam mais... então vou colocar ele bem aqui embaixo... essa informação é muito importante... tá pessoal... mas eu não vou colocar ela em destaque... eu estou pensando aqui... em colocar uma outra frase em destaque... eu vou deixar... eu vou usar lax mesmo... vou usar regular... acho que a regular... acho que... a médio... a médio está boa... vou usar a médio... não quero destacar mesmo... essa cara em casa... eu vou deixar ela bem... pequena aqui... mas o preto... como não tem preto no nosso layout... vou tirar o preto... vou colocar a... a cor que a gente está trabalhando... né... que é essa... vou duplicar aqui... arrasto com o botão esquerdo do mouse... dou um clique com o botão direito... e acabo duplicando... a minha frase... então... deixa eu ver... a gente pode colocar aqui... hoje é dia de Burgão... faça seu pedido... não... lembre... vamos fazer um negócio... vamos colocar aqui... vamos fazer uma pergunta... para os nossos clientes... que pegarem o panfleto... vamos dar esse... esse... esse ponto de interrogação... para ele... vamos dar essa chave... para ele... então a gente vai colocar assim... é... já fez seu pedido... hoje... já fez... seu... pedido... hoje... e uma interrogação... porque você está perguntando dele... e aqui a gente vai botar a mesma fonte... que a gente usou lá em cima... que é o Bebas... né... então... a gente vai dar um destaque... para ela aqui... eu acho que ficou legal... a gente vai centralizar aqui... com a minha página... beleza... eu acho que esse... brigou muito... essas duas cores... eu vou manter o branco... para não brigar muito... vou subir um pouquinho... pronto... eu acho que ficou bom... eu acho que ficou legal... é... deixa eu ver... o que mais eu colocaria... gente... eu acho que só... né... a gente pode colocar alguns detalhes aqui... pelos cantinhos... exemplo... eu gosto muito de fazer isso... eu gosto de... eu gosto de... de colocar aqui uns detalhes... bem bacana... ó... fazer umas bolinhas aqui... né... e pintar elas de... de um tom... um tom mais de roxinho aqui... vamos ver se vai ficar legal... ó... fiz as bolinhas... vamos... f12... para que a gente venha... aumentar a espessura... da nossa borda... vou botar aqui... sete e meio... lá... vou botar aqui... um... deixa eu ficar legal... vou perto aqui... perto aqui... perto aqui... então beleza... então vou botar aqui... um e meio... pronto... fechou... ficou legal... vou fazer um aqui... vou fazer uma maior... não é... vou fazer uma menorzinha... para ficar bem aqui assim... para ficar legal... uma menor... pronto... bem aqui... pronto... beleza... então vamos ver de longe... se ficou legal... olha... deu um... deu um a da graça... bem legal... então a gente vai duplicar... clique com o botão... arraste com o botão esquerdo do mouse... e... um clique com o botão direito do mouse... beleza... e eu vou... inverter para cá... e vou querer jogar bem aqui... próximo da fumaça... que eu acho que vai ficar legal... olha... deu legal... só... deu bom... eu vou soltar bem aqui em cima... não... aqui embaixo está bom... então... eu acho que ficou bom... eu gostei... a gente pode criar outra... outra coisa aqui... para ser laranja... vamos criar as bolinhas também... vamos criar umas... umas bolinhas... pequenininhas... para cá... é o laranja... eu vou... apertar de... roxinho aqui... daqui a pouco a gente muda... a... a cor das nossas bolinhas... então... eu vou fazer com... com... três... com... quatro fileiras... vamos fazer com quatro fileiras... dupliquei... ctrl D... para repetir a última ação... e minha última ação foi duplicagem... então... pronto... já está criada... agora eu vou colocar aqui... vamos ver se vai ficar legal... pessoal... vamos ver se vai ficar bacana... eu acho que ficou muito roxo... ficou muito roxo... vou diminuir um pouquinho ela aqui... e posso... dar um ganho nela... para... cá... vamos ver agora... de cima... como ficou o nosso layout... ficou muita... será... se... se você achar que ficou muita... vem aqui... desagopor... tira a metade... dá um ganho... só um pouquinho nela... ctrl G... para agotar todas elas... e... eu acho que é isso... pessoal... ah... o último detalhe... toda vez que você criar algum projeto... e tiver alguma imagem... um hambúrguer... uma pizza... um copo de chope... um sorvete... ou... ou... um... um hot dog... ou até mesmo um sushi... não esqueça... de colocar... essa... essa frase... no cantinho... da sua imagem... imagem... meramente... ilustrativa... porque se você não colocar essa imagem... pessoal... todas as vezes que... você fizer algum layout... o cliente... ele vai estar enxergando... e vai querer um sanduíche parecido... desse que está aí com a imagem... e você vai acabar complicando... a vida do seu... cliente... então... coloque essa imagem... porque... se der algum problema... o seu cliente tem como... é... se defender... ele vai ficar respaldado... né... apenas com essa imagem... com essa frase... né... isso daqui... é uma... é uma regra... que eu sempre utilizo... tá pessoal... não coloco ela muito grandão... não... pra também não dar muito destaque... mas... também não coloco muito pequena... não... vem aqui... e... dá um ganho nela de branco... e pronto... e... tá pronto... o nosso layout... fizemos do zero... começamos fazendo o background... depois importamos as imagens que eu já tinha... pra gente ganhar tempo... e pro vídeo não ficar muito longo... beleza... então... esse aqui... é o nosso panfleto criado do zero... né... e você pode estar baixando as imagens aí... eu vou deixar no link abaixo... e você pode estar se exercitando... e... treinando bastante... lembrando que... somente aquele que treina muito... consegue... chegar nos seus objetivos... beleza... então treine bastante pessoal... treine bastante recorte... degradê... imagem... e principalmente... faça... tudo... nos mínimos detalhes... porque... faz toda... a diferença... beleza... então... o vídeo a gente vai... o vídeo de hoje... a gente vai ficar por aqui pessoal... muito... mas muito obrigado mesmo... pela companhia... de todos vocês... qualquer dúvida... qualquer comentário... é... vocês podem deixar aí abaixo... nos comentários... ou... mandar no meu privado... como muitas das pessoas me mandaram... me mandaram direct... no Instagram... me mandaram no Face... com mensagem... e... também... no YouTube... beleza... e... muito obrigado a todos vocês... um grande beijo... e um forte abraço... e não esqueça de curtir... de compartilhar com seus amigos designers... e não esqueçam também... de... fazer aquele comentário... para que a gente venha estar interagindo sempre com vocês... beleza... então... um grande beijo pessoal... um forte abraço... um forte abraço... do Rodrigão... fiquem na paz... e... até... a próxima... fui... depois... importamos as imagens que eu já tinha para a gente ganhar tempo... e para o vídeo não ficar muito longo... beleza... então... esse aqui... é o nosso panfleto criado do zero... né... e você pode estar baixando as imagens aí... eu vou deixar no link abaixo... e você pode estar se exercitando... e... treinando bastante... lembrando que... somente aquele que treina muito... consegue... chegar nos seus objetivos... beleza... então treine bastante pessoal... treine bastante recorte... degradê... imagem... e principalmente... faça... tudo... nos mínimos detalhes... porque... faz toda... a diferença... beleza... então... o vídeo a gente vai... o vídeo de hoje... a gente vai ficar por aqui pessoal... muito... mas muito obrigado mesmo... pela companhia... de todos vocês... qualquer dúvida... qualquer comentário... é... vocês podem deixar aí abaixo... nos comentários... ou... mandar no meu privado... como muitas das pessoas me mandaram... me mandaram direct no Instagram... me mandaram no Face... como mensagem... e... também... no YouTube... beleza... e... muito obrigado a todos vocês... um grande beijo... e um forte abraço... e não esqueça de curtir... de compartilhar com seus amigos designers... e não esqueçam também... de... fazer aquele comentário... para que a gente venha estar interagindo sempre com vocês... beleza... então... um grande beijo pessoal... um forte abraço... um forte abraço... do Rodrigão... fiquem na paz... e... até... a próxima... fui... tchau... tchau... tchau...